Olá, o PMJ escolheu o imobiliário como tema de reflexão nesta Advocados Summit de 2020, que este ano acontece num contexto de crise profunda que afeta toda a economia mundial. Se no início do ano falávamos do imobiliário como um dos motores da economia nacional, como de resto sucedeu nos anos anteriores, a verdade é que chegados a novembro falamos do imobiliário e pensamos em adaptação, quais são os modelos que melhor servem este setor e o país, os desafios que se colocam, como é que podemos competir com os principais destinos de investimento na Europa e estes vão ser alguns dos temas da nossa reflexão e da nossa talk PLMJ com o nosso convidado Gonçalo Cadete, Managing Director da Solid e a Rita Alarcão Judis que comigo lidera a equipa de imobiliário da PLMJ. E começo pelo Gonçalo, que é o nosso convidado, e inevitavelmente começo pelo contexto em que nos encontramos e o contexto de pandemia que estamos a viver. A semana passada ficámos a saber que Portugal deixou de constar do top 10 dos destinos de investimento imobiliário, Lisboa concretamente, dos destinos de investimento na Europa. Gonçalo, como é que podemos reverter isto? O que é que podemos fazer para reverter esta tendência? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto de estar convosco. Bom, o que podemos fazer são várias coisas. Portugal, nos últimos anos, tinha-se afirmado como um destino, através de políticas de atração, nomeadamente cidadãos estrangeiros, como um destino atrativo para investimento, nomeadamente no segmento residencial, mas também noutros segmentos, como escritórios, com deslocalizações de serviços e na logística e comércio. De facto, o ano como começou estava a ser um ano muito positivo e o que nós vimos com o Covid foi que, tirando o comércio, que é obviamente muito afetado, não se sentiu um grande impacto no negócio. Portanto, nós continuámos, especialmente no segmento médio, médio-alto, que é o segmento que nós cobrimos residencial, nós continuámos a ver uma procura robusta pelos clientes, tanto de investimento para comprarem unidades, porque, de alguma forma, têm menos confiança nos bancos, as taxas de juros estão muito baixas, mas também no segmento, enfim, em clientes finais que sentem que a casa, ou que uma nova casa, ganham uma nova centralidade na vida deles e, portanto, o teletrabalho, o facto de terem as crianças em casa, tudo isso levou a que, no fundo, não tivéssemos tido uma retração da procura. E, por outro lado, a construção também começou, continuou, foi sempre um setor prioritário. Enfim, onde nós vemos, e para responder à tua pergunta, onde nós vemos que se pode continuar a fazer o trabalho que se fez no passado, é no reafirmar de programas que tornem atrativo investir em Portugal. E isso passa, enfim, por várias questões. O Golden Visa e os residentes não habituais é um dos temas. A legislação que também tem sido criada e que, sendo estável e sendo atrativa para os investidores, é outro tema fundamental. Enfim, todos estes discursos de contexto. Mas, ainda que não se tenha sentido este abrandamento que falavas, como é que a crise acabou por alterar a vossa estratégia de investimento? No vosso caso, que adaptações é que sentiram que tinham de fazer? Pronto, é assim, nós não sentimos um grande impacto, mas, obviamente, que estamos expectantes relativamente ao futuro próximo. Enfim, com o final das moratórias, o final de tudo o que são programas de lay-off e, portanto, temos incertezas de contexto relativamente ao futuro próximo, o próximo ano, por aí. Eu diria que os nossos modelos de negócio alteram-se mais por tendências, mais de longo prazo do que propriamente por temas de Covid. Ou seja, tanto no segmento residencial de, diria, médio, médio-alto, para construção para venda, como construção para arrendamento, nós vemos que, em Portugal e no mundo, são mercados que estão a mudar muito. Ou seja, hoje em dia as pessoas esperam mais da casa, esperam que não ter só um apartamento com bons acabamentos, mas esperam, por exemplo, ter apartamentos que tenham janelas amplas, verandas amplas, esperam que no próprio sítio onde moram tenham uma série de amenities, por exemplo. Hoje em dia os nossos empreendimentos incluem salas de multiusos, ginásio, lounges para as pessoas poderem trabalhar no prédio saindo da sua habitação. E, portanto, tudo isso faz com que, no fundo, o produto imobiliário se altere. Por outro lado, as pessoas... Ajustando-se um bocadinho a este contexto que tivemos hoje. Sim, e por outro lado, também existe muita gente que hoje em dia prefere arrendar ou começa a haver mais gente a querer arrendar do que comprar. Enfim, tendências como trabalhar perto de casa para não perder muito tempo, a ir de casa para o trabalho e ter mais tempo para ter uma vida saudável, ter ginásios no local de trabalho e no sítio onde se vive, lugares de lazer, tudo isso é mais importante. E, portanto, a nossa estratégia tem-se alterado muito nesse sentido de ir de encontro ao que as pessoas procuram, mais do que o contexto específico do Covid, mas que, de alguma forma, acentua estas tendências. Rita, depois de ouvirmos o Gonçalo, e oito meses depois do início desta pandemia, quais é que tu achas que são os pain points dos nossos clientes hoje em dia? Eu acho que os nossos clientes estão preocupados com o novo lockdown e com o impacto que o novo lockdown pode ter na economia, mas também estão muito preocupados com o impacto que as medidas para combater a pandemia e para prevenir a pandemia podem também ter nas empresas e nos consumidores. Estão muito expectantes e é um grande desafio que têm todos olhado com muita atenção. Temos também uma grande preocupação que sente sentido que os nossos clientes estão muito preocupados com a situação pós-pandemia, ou seja, como é que as empresas estarão no final de tudo isto, assumindo que isto não durará para sempre. E essa preocupação vem de lançar dois desafios muito grandes. Um, por um lado, é em que medida é que o governo poderá conseguir continuar a apoiar as empresas e os particulares nesta transição, durante este período crítico que estamos a viver, de modo a que não entre em colapso, a economia não entre em colapso, e depois que programas é que o governo deverá implementar para, uma vez terminada esta situação crítica que vivemos, a economia possa retomar. São estas duas preocupações que se traduzem em dois tipos de medidas diferentes. Um será mais de acompanhamento e de apoio às empresas, à semelhança do que já tem sido já feito, e o outro, programas que devem ser levantados, e o Gonçalo falou em alguns, mas programas que devem ser adotados para... O que é que te parece que, do ponto de vista legislativo, e até em matérias de apoio, o que é que podia começar a ser feito, e o que é que é importante que seja feito para que essa retoma aconteça, e que o setor volte, por exemplo, aos rankings e aos tops dos rankings, que têm atraído tanto investimento nos últimos anos? Ó Francisco, é uma coisa que me parece muito importante, e todos nós temos isso muito presente, que é a fiscalidade. Fiscalidade condiciona muitos comportamentos. Foi à conta de uma pequena mudança legislativa, de repente todos começámos a pedir faturas nos restaurantes. E a fiscalidade tem esse mérito, que é permitir condicionar comportamentos. Nós vivemos num mundo global, e portanto não podemos achar que Portugal é um país maravilhoso, que é, mas não bastará isso para que os investidores nos venham cá investir. Portanto, é preciso criar mecanismos que tornem Portugal mais atrativo, e a fiscalidade pode atuar nesse sentido. Já, por exemplo, aconteceu no passado, com a reabilitação urbana, e também com os programas do RNH, com o apoio aos redentos não habituais. Foram dois programas que atuaram essencialmente ao nível da fiscalidade, que tiveram frutos muito concretos, e que ajudaram a regenerar as cidades centrais. Outro ponto muito importante é a transparência administrativa. Nós não podemos, e para um instituto institucional e internacional, é muito importante a transparência administrativa e perceber a celeridade dos processos e a forma como os processos são conduzidos, e conseguir antecipar, com algum nível de segurança, o que é que pode fazer e quanto tempo demorará a levar o seu projeto a cabo. Portanto, isso é um ponto que me parece muito crítico. E a transparência leva também à celeridade, que deve ser uma aposta muito grande, com a desburocratização, naturalmente, mas com meios que sejam necessários para acelerar o processo. E depois também o financiamento, ao nível dos financiamentos bancários. A banca está, os nossos clientes também, é uma preocupação que têm, que sentem que há alguma retração no crédito, e o mercado imobiliário não existe se não existir financiamento bancário ao setor. E, portanto, é muito importante que sejam adotadas medidas, e continuam a ser adotadas medidas, que permitam libertar fundos para a economia, para que os promotores possam desenvolver os seus projetos e possam colocá-los na economia, e naturalmente tudo acompanhando com algum cuidado aos particulares, para que eles possam ter o poder de compra, para poder também usufruir desses novos produtos que deverão ser colocados no mercado. Então, eu diria que, essencialmente, são estas preocupações. Pessoal, enquanto investidores, e seguramente que sentirão tantas vezes estes vários temas que a Rita foi aqui falando, como é que achas que colocamos Portugal no mapa dos investidores internacionais? Como é que, para além de todas estas medidas, estes apoios, estes programas, ou até mesmo aquilo que já existe e que deve ser melhorado, a desburocratização, o tema da fiscalidade, da transparência, a segurança jurídica, o investidor saber com o que conta. O que é que, enquanto investidor, te parece que é fundamental para voltar a colocar no mapa do investidor internacional Portugal e o Centro Embrilhérico? Certo. Portugal é sempre um mercado mais periférico e, portanto, é um mercado que está sempre sujeito, digamos, a mais variabilidade do que os mercados corbem, enfim, mercados mais evoluídos, nomeadamente os do centro da Europa, mas mesmo, por exemplo, mercados como o mercado espanhol. De facto, o que nós sentimos, enquanto investidores, e representando um investidor estrangeiro e que já, no fundo, há cinco anos que temos um percurso em Portugal, são dois níveis. Um é a previsibilidade. Enfim, tudo o que melhora a previsibilidade é ótimo. Muitas vezes fala-se de incentivos e, obviamente, a fiscalidade é muito importante, eu diria que é o segundo nível, mas mais importante que previsibilidade é nós sabermos quais são as regras do jogo a dois, três, cinco anos. Porque, no fundo, quando eu estou a preparar produtos imobiliários ou quando eu estou a analisar um segmento, e depois podemos falar até de alguns segmentos que nós estamos a tentar, ou nós tentamos ser os primeiros ou dos primeiros a endereçar, porque é mais interessante num mercado relativamente pequeno, mas a previsibilidade é chave. Porque, se me mudam as regras quando eu estou a meio, então o meu perfil pode-se alterar completamente. E isso, para um investidor, é algo que é dramático. Dramático. Nesse sentido, aliás, da transparência que a Rita falava há bocadinho, nesse sentido de saber com o que contas. Isso, eu diria que, fundamentalmente, para a promoção imobiliária, passa-se, digamos, a dois níveis. Um é o tema da legislação, portanto, que nos parece que tem que ser estável, equilibrada e clara, e muitas vezes não é, e principalmente não sofrer de alterações ad hoc, isso por um lado, e por outro lado todo o tema dos licenciamentos. Enfim, nós agora, conjunturalmente, de facto assistimos às câmaras a adaptarem-se ao teletrabalho, isso de alguma forma é entendível, mas também vemos agora as câmaras com programas de recuperação e com programas, com task forces, para endreçarem os temas dos atrasos dos licenciamentos. Mas é, de facto, um drama. E isto passa-se tanto na atribuição de licenças de construção, como na atribuição de licenças de utilização. Portanto, nós, de facto, temos aqui uma série de obstáculos que fazem com que seja muito pouco previsível. Nós até, às vezes, dizemos na brincadeira, bom, isto pode demorar seis meses ou dez anos. E isso não é possível. Não é possível. Depois há o tema fiscal, que também é importante, porque, de facto, hoje em dia, em todo o mundo, e na Europa em particular, existe uma concorrência fiscal. Enfim, nós vemos uma série de países, não especificamente no imobiliário, mas também no imobiliário, a concorrerem fiscalmente. E, portanto, achar que Portugal não tem que concorrer fiscalmente, sendo um país periférico, acaba por ir contra o trabalho que se fez de pôr Portugal, de alguma forma, no mapa e de ser um país que hoje em dia é muito falado. Eu vou só dar um pequeno exemplo. Eu vivi nos Estados Unidos uns anos e, de facto, hoje em dia tenho, e nas últimas semanas tive dez pessoas a pedirem-me como é que vêm para cá e como é que podem explorar o Golden Visa. Claro que a primeira coisa que eu lhes tive que dizer é que, se calhar, o Golden Visa ia acabar. Mas, de facto, é um programa que tem muita visibilidade e que é muito concorrencial. E essas pessoas que vêm para cá são pessoas que têm um nível de vida elevado. E, portanto, isso, depois, quando é tudo somado, tem um impacto grande na economia. Há bocadinhas de falar um bocadinho dos novos modelos e aquilo que vocês estão a fazer. Que novos modelos de negócio são estes que, neste contexto, os investidores começam a olhar alguns, no vosso caso, e relativamente a alguns produtos, até serão pioneiros. Um bocadinho, qual é este vosso reposicionamento ao novo target, se puderes explicar um bocadinho para perceber o que é que se está aí a fazer também no mercado? Sim. O que nós sentimos, e o imobiliário em todo o mundo, evolui sempre por vagas e por segmentos. Enfim, em Portugal, no segmento residencial, deram-se passos grandes na reabilitação, isso contribuiu, obviamente, para o centro das cidades, mas nós sentimos, já há alguns anos, que, de alguma forma, o que é, digamos, o segmento médio, que é a maior parte dos portugueses, não tinham uma oferta qualificada. A dois níveis, tanto habitação para compra, como habitação para arrendamento. E, por outro lado, quando se olha para as estatísticas, o que nós vemos é que, nos últimos 10 anos, construiu-se muito pouco, construção nova, e as pessoas também não compraram casa, apesar de haver crédito à habitação disponível. Isto tem a ver, enfim, com aquelas questões de contexto que falámos, mas tem também a ver com a falta de soluções adequadas ao nível de rendimento dos portugueses. De facto, quando nós olhamos para o rendimento mínimo ou para o rendimento médio dos portugueses, é relativamente baixo. E, até há pouco tempo, não existiam soluções que endereçassem, ou, no fundo, produto imobiliário, que respondessem a essa procura que não está satisfeita. Nós temos feito isso na construção para venda. É um bocadinho aquilo que eu expliquei, com, no fundo, oferecendo uma vivência a um preço mais condizente para portugueses, mas uma vivência mais moderna. E, agora, estamos a endereçar, ou estamos a dar os primeiros passos para o segmento de arrendamento. Enfim, há muitos anos, arrendava-se muito em Portugal. Portugal era um país de arrendamento. Depois foi um país que passou a ser um país de compra de habitação própria. Isso não tem questão nenhuma. A questão é que existem segmentos que não conseguem comprar habitação própria porque não qualificam para a habitação de custos controlados, mas também não têm, digamos, as poupanças suficientes para conseguirem comprar, dar a entrada de uma casa, a entrada inicial, e, portanto, que são clientes de arrendamento naturais. E, por outro lado, lifestyle, como eu expliquei. Existe muita gente, especialmente as gerações mais novas, que hoje em dia preferem arrendar porque querem mudar, têm projetos, não têm uma carreira, querem mudar de um sítio para o outro, querem viver perto do sítio onde trabalham. E, portanto, no fundo é responder a todas essas tendências. Isto são coisas que noutros países já existem há muito tempo. O mercado de arrendamento residencial nos Estados Unidos é muito maior, por exemplo, que o mercado de arrendamento de escritórios. É um mercado gigantesco. No centro da Europa também é assim. Em Portugal e noutros países, como, por exemplo, Espanha, não tem sido, mas em Espanha nós já estamos a assistir também a este movimento. E nos parece que é um movimento inevitável em Portugal. Quer dizer, vai ter que haver produto para arrendamento. Tem desafios de conseguir oferecer um produto que tenha rendas que se satisfaçam ou que respondam, digamos, à capacidade económica desses segmentos. E depois, pronto, tem outras questões também económicas, de rentabilidade, mas é algo que nós queremos apostar e que pensamos que vai ser importante como desenvolvimento do mercado nos próximos anos. E terá, Rita, também outras questões, como as questões jurídicas e como é que o arrendamento urbano, em especial o arrendamento para fins residenciais, se compatibiliza com esta nova tendência e se há também aqui necessidade, de alguma forma, e procurando responder a esta preocupação de previsibilidade, que o Gonçalo falava há bocadinho, como sabemos o arrendamento urbano tem vindo a ter e a sofrer algumas alterações que impactam e muito, não só, mas muito no arrendamento habitacional. Portanto, como é que isto se compatibiliza com este tipo de investimentos e com estes investidores? O arrendamento chegou a um fim, num ciclo. Nós, fruto de muitas alterações que se foram surgindo, chegámos agora a um momento em que as heranças de um mau período de arrendamento que aniquilou totalmente o investimento imobiliário para fins de arrendamento chegou a este fim. Estamos agora, se calhar, a lidar com os últimos resquícios dessa era. Foram feitas muitas mudanças legislativas benéficas para promover o arrendamento e agora, mais do que nunca e como o Gonçalo pouco falava, faz-me todo o sentido que as poupanças que existem hoje em dia voltem a ser canalizadas para o mercado habitacional e colocado no mercado de arrendamento. Acho que estamos a conseguir ultrapassar o trauma do passado e as pessoas já começam a olhar para o investimento imobiliário para arrendar com outros olhos. Quer a nível particular, do particular que aloca as suas poupanças, quer a nível de grandes investidores investicionais que olham para o mercado de arrendamento habitacional também como ativos que compram edifícios inteiros apenas para destinar a arrendamento. Isso já existe e estamos a caminhar para aí. Agora, é essencial que não mude. Há pouco perguntávamos que alterações legislativas nenhumas não alterar. Eu acho que o problema das alterações legislativas que têm acontecido são feitas ad hoc para responder a pequenas questões que surgem naquele momento, não são feitas de uma forma pensada, estruturada e global, são feitas muitas vezes de forma confusa. Talvez essas ainda sejam necessárias, as que vão corrigir alguma confusão. Nós que aplicamos essas normas temos muita dificuldade até de poder explicar esta interpretação, mas também pode ser esta. Os clientes, então, os clientes internacionais ainda acham mais confuso ainda como é que é possível porque a sucessão legislativa foi tão grande e a forma como foi legislada é tão complicada e confusa e com bastantes lacunas que estamos onde estamos. E depois também tem havido normas que acabaram por ser declaradas inconstitucionais e que também tiveram muito impacto e fizeram muito ruído no mercado imobiliário internacional, nomeadamente ao nível dos direitos de preferência. Portanto, são temas que o Governo vai ter que naturalmente pensar e acarinhar algumas medidas para estimular, perceber o que é que queremos, quais é que são as áreas chaves para a retoma que falámos no início e criar a estabilidade necessária para que essas áreas possam efetivamente retomar. A estabilidade legislativa parece-me uma daquelas essenciais que não pode ser menosprezada neste contexto. E no setor imobiliário para além desta do Bill to Rent que o Gonçalo falava e que faz tudo sentido onde é que achas e depois também perguntava ao Gonçalo onde é que achas que estão as oportunidades de investimento para os investidores nacionais e para os investidores internacionais? Com certeza que esta é uma oportunidade, este é um segmento, mas onde é que achas que estarão outras oportunidades de investimento neste momento, neste contexto para quem quer investir em imobiliário em Portugal? Em Portugal. Nós, naturalmente, Portugal tem um grande caminho na logística para fazer porque está tudo praticando por fazer e nessa medida temos muitos investidores interessados nessa área e há uma área que pode ter um grande crescimento e com esta conjuntura vimos que vai adotar, vai passar a ter uma preponderância ainda maior porque os armazéns logísticos passaram a ser críticos nesta situação pandémica e a área da saúde, naturalmente, que é uma área que vai ter uma grande importância e todas as infraestruturas acessórias à saúde e a parte da educação. Portugal, para além de atrair investimento, deverá ser um polo de atração de talento e conseguir na área da saúde e na área da educação posicionar-se como um país de referência vai atrair talento, vai atrair investimento, vai atrair investigação e vai atrair quem queira investir em Portugal para desenvolver essas áreas, tudo que também tem a ver com a parte imobiliária, naturalmente, quando eu falo de todas estas áreas, também na componente imobiliária e o que é que cada uma destes polos pode dinamizar as zonas em que se desenvolve. E tudo isso num mundo para além da pandemia. Tudo isso fala num mundo da pandemia, mas posto todos estes pontos, eu julgo que a pandemia, se já eram áreas importantes, acho que a pandemia vem mostrar que ainda são mais importantes todas estas três. Certo. Gonçalo, estes setores, estes pontos que a Rita focou, logística, saúde, educação, também te parece fazer sentido e, de facto, neste contexto ou num contexto em que não estejamos a viver em pandemia, continua a fazer sentido Sim, é importante e eu já aludio há pouco sobre isso, que já existiam muitas tendências pré-pandemia do mundo a mudar e coisas como nós todos hoje em dia compramos na internet e isso obviamente tem necessidades logísticas, nós temos escritórios ou back office e middle offices a deslocalizarem-se para cá, portanto, o mundo e na forma como as pessoas habitam também existem diferenças, hoje em dia existe uma oferta de saúde privada muito diferente do que existia no passado, tudo isso acaba por ter um reflexo imobiliário e algumas dessas tendências são muito amplificadas pelo Covid. Nós acreditamos que a saúde é uma área que ainda se vai desenvolver muito, aliás fizemos agora a primeira transação, nós temos uma plataforma grande de investimento em Espanha que compra ativos de saúde ou desenvolve ativos de saúde para serem operados por terceiros, fizemos a primeira investimento em Portugal no mês passado e portanto comprámos um hospital operado por um operador português, portanto, isso parece-nos que há um caminho e todos os grupos de saúde continuam a expandir-se e a abrir novas unidades, isso claramente, a logística com certeza. Há um tema que também nos interessa que é como é que vai ser trabalhar no futuro, ou seja, nós também estamos a desenvolver o nosso primeiro projeto de escritórios e não nos parece que os escritórios vão desaparecer, vão a ser necessariamente diferentes, portanto, há uma discussão gigantesca de como é que vão ser os escritórios do futuro e como é que nós vamos adaptá-los ao mundo pós-Covid, portanto, existem imensas coisas para se fazer e se alguma coisa o Covid e a pandemia vem acelerar uma série de tendências que já existiam, mas também não é incompatível com as tendências que já se viam. O que nós vimos é que nós estamos sempre a preparar o futuro a três anos, não é? A imobiliária, pelo menos a três anos, se tivermos que licenciar do zero até a mais e, portanto, nós agora estamos a preparar o que nós achamos que vai ser o mundo, ninguém sabe exatamente como é que vai ser o próximo ano, mas acho que toda a gente tem uma ideia como é que vai ser daqui a três anos quando a pandemia passar. ainda que não seja possível saber o que é que vai acontecer para o próximo ano, ainda agora recentemente houve a notícia do sucesso de uma das vacinas que está em períodos de teste, do desejado sucesso, se pudesses imaginar como é que vai estar o mercado no próximo ano. Aqui há uns meses, em maio, junho, já se lia, muitas vezes que em setembro é que é, já está tudo bem, retoma, a recuperação em veia, o que é que achas que o próximo ano se pudesse um bocadinho não sendo fácil? Tudo o que contribua para que a economia não sofra durante muito mais tempo é positivo, porque há uma série de setores como por exemplo o turístico que dependem muito do ciclo económico e depois também o imobiliário tem muito a ver, nomeadamente no residencial, que é o segmento que nós endereçamos, tem muito a ver com a confiança dos consumidores, portanto, quando as moratórias desaparecerem, os layoffs desaparecerem, é bom não haver muito desemprego, é bom haver confiança económica, eu penso que só ao verem as notícias de que a vacina vai existir já é muito bom, mas obviamente enquanto o mercado não abrir, enquanto não existirem fluxos turísticos, fluxos de negócios, nós vamos estar sempre um pouco na corda-bamba, portanto, eu espero sinceramente no próximo ano que no fundo estas questões sejam todas resolvidas, porque mesmo havendo vacina agora vai demorar há algum tempo e que no fundo possamos endereçar o final de 2021 e 2022 com confiança e com um mercado vibrante, que é o que nós todos precisamos. Rita, queres arriscar? O que é que 2021 nos trará? 2021. 2021. Eu acho que tem que ser melhor que 2020. Eu acho que é só o que eu posso dizer em tom de esperança. Muito bem. A nossa conversa fica por aqui. Agradeço ao Gonçalo, também em nome da PLMJ e em nome da Rita ter aceito o nosso convite e obrigado também pelo vosso tempo. Obrigado. 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 Obrigado.